Meu coração tá pisado Desfaz Deixando a tristeza lembrança Adeus para nunca mais Moreninha linda, sou meu bem querer É triste a saudade longe de você Moreninha linda, sou meu bem querer É triste a saudade longe de você Viva minha! O amor nascer sozinho Não é preciso plantar A paixão nascer no peito Vai se dar de noia Você nasceu para outro Eu nasci pra te amar Moreninha linda, sou meu bem querer É triste a saudade longe de você Moreninha linda, sou meu bem querer É triste a saudade longe de você Eu sei o meu canarinho Que canta quando me vê Eu canto por ter tristeza Canário por padecer Da saudade da floresta É saudade de você Moreninha linda, sou meu bem querer É triste a saudade longe de você Moreninha linda, sou meu bem querer É triste a saudade longe de você Vamos, senhor! Moreninha linda, sou meu bem querer Mãe linda, sou meu bem querer Mãe linda, sou meu bem querer Mãe linda, sou meu bem querer Agora eu estou me do É triste a saudade longe de você Eu estamos me do